Bez Muanzo Bez Muanzo Prinze ζωή που ξέρεις πάντα την αλήθεια Αν αυτά που μου μαθάν είναι όλα παραμύθια Κάνω το σωστό, μα όμως πάντα βγαίνει λαβός Tão oenira me deslizaram e tinha feito o padrão Fale-me se eu Mão isso Mão isso Eu sinto a logística do paralógico, apenas o risco Quando o risco, o fio, 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 o fio Então, a moeira me fez com medo Eu faço uma pergunta Mas eu quero apenas Pessoa, se eu não sou Mão eu não sou Neves no âm só Nac ser o horror Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.